Levava uma vida sinceramente Gostava de sombra e água fresca Pois quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse que era Você é ovelha negra da família Agora é hora de você assumir Baby, baby, não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby, não vale a pena esperar Não, 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 não Chice na cabeça Foi o hache no lugar Não, não… Acho que… Não, não… Não… Lembrava a vida sossegada Gostava de sombra e água fresca E desde quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me disse Que o céu velha negra tava me na água Agora é a hora de você A subir